Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Banco Inter. Não podia faltar aqui no canal esta matéria. Banco Inter permite agora comprar investimento com o seu cartão de crédito. Que luxo! Se eu não me engano é o primeiro banco a permitir fazer isso e é um banco digital. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, o Banco Inter dispara aí mais uma vez na frente e traz aí consigo uma novidade. Poder fazer investimentos e pagar com o cartão de crédito. Que luxo, né? Vamos à matéria então. Banco Inter permite agora comprar investimento com o seu cartão de crédito. Assim, os consumidores pagam pelo investimento apenas após aquisição, na hora do vencimento da fatura. O Banco Digital Inter agora deixa os clientes adquirirem uma aplicação financeira com uma compra em seu cartão de crédito. Assim, os consumidores pagam pelo investimento apenas após aquisição, na hora do vencimento da fatura. Chamado de Invest Now, o novo produto oferece a possibilidade de cobrar uma LCI, um título de renda fixa com liquidez de 180 dias. Dá pra aplicar de 500 a 5 mil apenas com o cartão da instituição financeira, conforme o banco. Mais para frente, será possível investir com o cartão de crédito em outros produtos e parcelar o pagamento. Olha que legal. A principal vantagem de adquirir uma aplicação financeira com cartão de crédito é ter um período maior de rentabilidade em relação à data de pagamento do investimento. Afirma Felipe Bottino, diretor do Inter Invest. Plataforma de investimentos do Inter. Ele ainda destaca como benefício a chance de cliente conseguir aproveitar uma oportunidade do momento. Vemos um fluxo muito grande de compras nos primeiros dias do mês em função do recebimento do salário e essa demanda adicional pode naturalmente comprimir as taxas ofertadas. Assim, o cliente passa a ter mais poder de fogo para aproveitar as melhores taxas disso. Bem, como vocês sabem, o cartão de crédito em tem os vencimentos. Então, por exemplo, você vai comprar uma LCI para pagar no vencimento do cartão, só que não pode parcelar. Então, tenha cautela na hora de fazer a compra. Se aparecer uma LCI boa aí com 92%, 94%, 96% do CDI, vale a pena você comprar se você tiver condições. Mas lembrando que quando vier a fatura você tem que pagar. Uma LCI para 180 dias é o prazo que vai ficar mantendo lá o valor que você não vai poder resgatar antes desse prazo. Então, é interessante você fazer as contas e se programar para a hora que vier o vencimento, você pagar o investimento. Para conseguir resgatar a aplicação financeira na data estipulada, o consumidor necessita pagar a fatura do cartão de crédito integralmente. Em caso de inadimplência ou de pagamento parcial da fatura, o consumidor não poderá acessar a rentabilidade do investimento. Então, se você aplicar o investimento através do cartão de crédito, atrasar a fatura, se você não pagar a fatura de forma integral, você não vai conseguir resgatar o investimento aplicado da LCI. Então, mais uma nota para vocês aí. O banco tem 20 milhões de clientes. Legal, né? O banco cresceu muito. Conta com uma carteira de clientes de 19,5 bilhões e tem 7,1 bilhões de patrimônio líquido e 40,9 bilhões de ativos. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Vou entrar aqui na plataforma para a gente ver se já está aparecendo para a gente. Eu não atualizei o aplicativo, mas na página principal eu vou clicar em investimento. Vou pegar aqui a LCI, vamos ver se tem alguma novidade da LCI aqui. Eu estou na carteira de investimento do Inter e vou pesquisar a LCI. As LCI do Banco Inter aparecem para mim aqui no Invest Now. Está vendo aí como que aparece? Invest Now Pay Later. Então aparece aqui as LCI que tem. Dá uma olhadinha. Aparece aqui já de cara 500 mil, 5 mil e 10 mil. Vamos dar uma olhadinha nessa LCI aqui de 500 reais. Investe agora e pague depois. Olha que legal. Utilize o limite do seu cartão de crédito para investir. Invista sem saldo e pague apenas no vencimento da fatura. Então você pode escolher o valor de mil reais, por exemplo, de 500 reais. E a mesma coisa para todos. Clique em investir. E aí você escolhe. Ele vai abrir para você. Aqui é 180 dias, 93 do CDI. É uma boa LCI. 500 reais, mil reais também, 93 do CDI. Olha que legal. 5 mil e 10 mil. Então você escolhe qual que você quer. Eu vou colocar aqui mil reais e ele aparece. Escolhe a forma de pagamento. Já de cara aparece o cartão de crédito virtual. Vocês estão vendo meu aí. E o valor de mil reais. Clique em continuar. Pronto. No vencimento você vai pagar esse valor aí. No caso de mil reais que eu escolhi ou de 500 pelo Banco Inter. Então é bem interessante mesmo. Esse modelo aí que o Inter lançou. Achei fantástico. Achei fantástico. E o cliente pode aproveitar essa LCI no caso. Que ele lançou aí. Para você poder investir no cartão de crédito. Bem interessante. Agora a dica fica a seguinte. Se você realmente for fazer esse investimento. No vencimento do cardafatório do cartão. Você terá que pagar. É importante você fazer esse planejamento. Não fazer por imposto. Porque o limite do cartão de crédito está ali. Lembra que não é seu. É do banco. Então você vai usar ele agora. Para pagar depois. Só que o vencimento da fatura terá esse investimento para você pagar. E aí se você estiver descontrolado. Você terá que pagar a fatura. E o vencimento só em 180 dias para poder resgatar. Se você se complicar aí. Você não resgata nem o valor que está investido. Então o interessante é que você tenha esse cuidado. E essa cautela para fazer isso. Porque cartão de crédito. Vocês sabem muito bem. Que é muito legal. Você ter o aplicativo na mão. Na palma da mão. O celular. E poder fazer investimentos aqui. Rapidamente. Ah, eu tenho dinheiro agora. Eu vou usar o cartão. Depois eu pago. E aí se complica lá na frente. Com algum problema que pode acontecer. E você aí tombar. Referente a esse investimento que você fez. E sair para você um grande problema. Mas não deixa de ser maravilhoso esse modelo. Esse conceito que o Inter fez para investir através do cartão de crédito. Eu espero então que vocês tenham gostado dessa novidade do Inter. aqui no canal. Cartões de crédito. Então está rendendo. Vamos para os abraços então. Milton Machi. Um grande abraço. Alden de Souza. Um grande abraço. Dulce Maria. Um grande abraço. Diego Clécio. Um grande abraço. Rafael Najid. Um grande abraço para você também. Pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.